Olá, pessoal. Nós seguimos mostrando para vocês a nossa reforma da UTI, da sala ciúteis. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Vem comigo, igreja. Olhem aqui. Aqui vai ser a nossa nova sala do ITIC. E lá, nossas duas novas salas cirúrgicas. Vamos mostrar aqui pela janela que nós vamos ter uma comunicação entre a sala cirúrgica e o ITIC, para que a gente possa operar lá, fazer transmissão ao vivo e ensinar os alunos aqui fora. Dessa forma, a gente ensina os alunos e não põe em risco as crianças que estão sendo operadas. Vamos mostrar. Esta é uma das janelas e esta é uma das salas. Cada sala nossa vai ter 60 metros quadrados, o que significa que a gente vai ter um grande espaço para que evite contatos e evitem contaminações. Além de fluxo de ar laminar e tecnologia, é uma qualidade. Isso tudo nós somos muito grátis. A nossa diretoria que tem nos apoiado e ao governo do estado de São Paulo, que também tem nos ajudado a fazer essa reforma. É isso aí. Eu vou mostrando para vocês a nossa evolução ao longo das semanas. Queremos que tudo fique pronto até dia 1º de setembro, porque dia 23 de setembro vamos receber nossa equipe de parceiros dos Estados Unidos, da Meio Clínico, durante uma semana aqui, para que a gente põe tudo para funcionar da melhor forma possível. Muito obrigado. Vamos juntos.